Desconfiei dos seus amigos, dos meus, de todos Até pensei, será que eu não tô sem? E ao mesmo tempo, tem tempo que seu beijo anda meio show, show Na câmera, três minutinhos, virar de lado, caindo de som Quando eu perguntava, me chamava de doido Quando eu não falava, vai começar de novo Ela falou, acho, achei, sem fazer muito esforço Não teve grito, nem goleira, apertei um pouco sem ter colígio Passei o dia, a hora, e se não basta, se até o nome do pão Se plantou isso, vai morrer de fome Mais uma máscara e pra gente sonha